Herói do Real Madrid contra o Valadurid, Vinícius Júnior é elogiado a Zidane e diz Importante é ganhar. O brasileiro ressalta de pouco tempo para treinos e lua em nas exibições Sem muito brilho do time merengue, venceu suas últimas duas partidas fora de forma suada Vinícius Júnior foi o herói do Real Madrid na última quarta-feira O atacante brasileiro entrou no segundo tempo do duelo contra o Valadurid e fez o gol da vitória magra por 1 a 0 A imprensa espanhola exaltou o jogador assim como o técnico Zidane E fizemos isso com trocas, afirma Zidane em entrevista coletiva após a partida Citando também as entradas de Asensio e Carvajal que melhoraram o desempenho da equipe E esse desempenho do Real que venceu suas duas partidas por diferença de apenas um gol E sem muito brilho além de ter ficado no 0 a 0 diante do Real Sociedad na estreia do espanhol Tem um motivo segundo Vinícius Júnior o pouco tempo para treinamento por causa do calendário apertado Estamos contentes com a partida que fizemos, o primeiro tempo foi complicado mas o míster mudou o desempenho da equipe E colocou eu e o Asensio e pudemos mudar o jogo É normal não ter jogado tão bem É início da temporada, não jogamos amistosos e temos tido pouco tempo para treinamentos Mas o importante é ganhar, salientou o Vinícius Júnior O Real Madrid volta a campo pelo campeonato espanhol no próximo domingo para encarar um levante fora de casa Os jornais da Espanha destacam Vinícius Júnior comemorando o gol Boa sorte ao brasileiro, Vinícius Júnior que faça um bom campeonato espanhol nesta temporada Um abraço a todos e até o próximo vídeo, deixe o seu like Um abraço a todos e até o próximo vídeo, deixe o seu like